E a nossa aula de hoje, a nossa décima primeira aula, nós iremos aprender o passo HL Storm ou Atlantis Storm, como você preferir. Se você ainda não assistiu todas as nossas aulas anteriores, corre no nosso canal, assiste todas elas, porque é muito importante que você não perca nenhum passo básico, beleza? Então vamos começando. Bem devagar, respira fundo, bora com tudo. Pensa que primeiro a gente vai estar pensando sempre no pé, para esse passo básico. Vamos estar dando dois chutinhos, beleza? Com o pé direito. Faremos um, dois e junto, ok? A mesma coisa com a perna esquerda. Faremos um, dois e vamos juntar. O nosso braço vai estar aqui mesmo só de base. Dependendo da variação que a gente utilizar no passo, a gente pode colocar outros braços. Mas não é o caso no momento aqui agora, beleza? Então nós estaremos utilizando um braço só como base aqui e estaremos fazendo, mais uma vez, dois chutinhos para um lado e dois chutinhos para o outro, ok? Então vamos lá. Cinco, seis, sete, oito. Eu faço bum, bum, tchá. Bum, bum, tchá. E bum, bum, tchá. Bum, bum, tchá. Muito bem? E aí, vamos fazendo a música agora? E aí, vamos fazer a música agora.